Música A Fiocruz de Brasília vai promover um debate sobre a regulação internacional do álcool. A proposta é estimular discussões sobre políticas e pesquisas nessa área com foco na saúde pública. As atividades acontecem a partir das 8h30 da manhã do dia 22 de novembro. Você que ficou interessado pode fazer sua inscrição nesse site que aparece em sua tela. Os participantes ganham um certificado emitido pela Escola Fiocruz de Governo. Esse foi mais um Informe NB. Continuem ligados em nossa programação.